Beleza galera, esse jogo aqui é o Erade, um jogo de 1982, foi lançado nessa época, teve uma distribuição muito limitada, foi muito procurada por colecionadores, e aí o que é que esse jogo, qual a ideia desse jogo? Ele traz a ideia de ataque de disco voador, em uma cidade futurística, você está vendo aqui os prédios, e temos que defender aqui a cidade, desse bombardeio alienígena, se reparar tem até uns helicópteros, que tem de alienígena, tem até helicóptero, muito parecido com o da terra aqui, acho que deve ter sido copiado por nós, eu achei esse jogo aqui meio enjoativo, até porque quando você joga muitas horas, aí você é meio manjado, mas pela época é válido, pela época que foi lançado o jogo, então assim, como outros jogos ele utiliza movimentos previsíveis, sem muita diversidade, e assim, muitos jogos do Atari seguiram esse mesmo caminho, que o tiro acompanha o movimento, mas tudo bem, mas o interessante desse jogo aqui, e tem um fato interessante, em 10 de abril de 2010, uma cópia completa, que é cartucho, nossa perdi, cartucho e a caixa, que a gente considera como uma cópia completa, foi vendida por 31.600 dólares, pense aí, e posteriormente outra cópia apareceu no dia 22 de outubro de 2011, 2011, e a outra venda completa, que a gente considera cartucho, manual, de instruções e a caixa, foi vendida por 33.433 e 30 dólares, pense aí, um cartucho que vale ouro, então esse jogo foi, foram feitas poucas cópias dele, não sei porque dessa exclusividade, até porque esse jogo não, não tem o porquê ter essa, não é um tipo de jogo que me atrai muito, é um tipo de jogo assim, que eu já joguei, né, já joguei um tempo atrás, claro que não foi no cartucho original, até porque pela limitação dele, eu não vou ter dinheiro de comprar esse cartucho, também não pagaria 33.000 dólares, ou seja, quanto for aí, não pagaria um valor absurdo desse, um jogo desse, mas na época fizeram alguma coisa aí, que valorizaram o produto, mas beleza, se vocês olharem aí, seguem aquele mesmo padrão Atari, você atira, os inimigos aparecem, o movimento faz com que a bala siga o mesmo caminho, né, do movimento, a bala se vocês repararem aí, ó, segue o mesmo movimento, mas é isso, mas é um jogo bonzinho, é um jogo que, é um jogo que, é um jogo que, é bem interessante, é, tem jogos melhores no Atari, acho que pra valer esse preço aí, realmente deve ter sido uma coisa, muito valor, valor pela falta de distribuição, né, aquela velha história, não tem, tem pouco, e o pessoal começa a valorizar o produto, criam poucas unidades, mais, os ricos procuram, e aí mesmo, quando o rico procura, aí paga qualquer coisa pra ter, né, mais ou menos assim, não sei se foi assim, mas é o que eu acho, mas enfim galera, o jogo é esse, tomara que vocês tenham gostado, um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.